A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Eu tenho certeza que você saiu da tua casa com esse propósito no coração. De entregar tudo para o Senhor. Se tem uma coisa que eu entendo. Um dos versículos que eu entendo muito bem. É quando o salmista diz. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E aí nós entendemos que tudo que nós temos não é mérito nosso. Tudo é porque Ele é bom. Nós acordamos porque Ele é bom. Nós cuidamos da nossa casa. Nós fomos para o nosso trabalho. Ainda que foi um dia corrido. Nós chegamos na correria do dia a dia. Nós estamos aqui nesta noite. Não é mérito de ninguém. Não é porque ninguém é bonitinho. Não é porque ninguém é bonzinho. Tudo isso é honra e glória dEle. Porque Ele é bom. E aí quando chega aqui o mínimo é poder dizer Senhor eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Porque o maior exemplo disso é Ele mesmo. Ele também entregou tudo o que Ele tinha pela nossa vida. Eu salto a igreja com a paz Senhor. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de João capítulo de número 21. Quero estar lendo alguns versículos. Que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias. Foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede como os peixes, porque estavam somente aos 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse, tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 150 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de terem ressuscitado dentre os mortos. Amém irmãos? Podem se assentar. Pensando nessa palavra, eu fiquei imaginando que se, por um breve momento de tempo, a gente pudesse ter a oportunidade de brincar, de ser um de algum personagem da Bíblia, qual será que a gente gostaria de ser? Eu tenho certeza que no meio dessa brincadeira, talvez, alguém gostaria de ser Moisés, com o seu cajado, abrindo o mar. Talvez uma outra pessoa gostaria de ser Davi, com o estilingue que ia atirar no gigante. Talvez uma outra pessoa gostaria de ser Daniel e deitar ali com os leões. Talvez uma mulher gostaria de ser Esther e ficar um tempo ali, num spa de beleza. Mas, tem um personagem que a gente não precisa fazer força para imitar. Tem um personagem da Bíblia que a gente não precisa brincar de imitar ele. Porque ele está aqui hoje. Ele mora dentro da nossa casa. Ele mora dentro de nós. Ele faz parte do nosso dia. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Pedro. Porque todas as vezes que eu paro para pensar, estudar, meditar na palavra de Pedro, eu consigo enxergar a minha vida sendo trabalhada pelo Senhor dentro da história de Pedro. Todas as vezes que eu enxergo a história de Pedro, e a maneira como Deus alcançou a Pedro, eu olho para a minha conversão, eu olho para a minha vida, e eu vejo como é que Deus pode me alcançar também. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você se conhece? O que foi que Jesus encontrou em Pedro para que Deus insistisse tanto na vida desse homem? E aí eu olho para a minha vida e eu faço a mesma pergunta. O que foi que Jesus encontrou em mim? Para que hoje eu pudesse estar aqui na casa dele, na presença dele, louvando e engrandecendo o nome dele. O que foi que Jesus achou em você? Porque é que ele tem insistido tanto com as nossas vidas, a gente sendo tão falho, tão fraco e tão pecador. Para entender um pouquinho dessa história que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar um pouquinho e entender a vida de Pedro. Entender a personalidade de Pedro. E aí fazemos novamente toda hora a pergunta, que foi que Jesus encontrou nesse homem? A Bíblia diz que uma certa feita, Jesus estava pregando a palavra na beira de um lago. A multidão começou a se aglomerar, quando Jesus se depara com um barco. E ele entra dentro daquele barco, e ele usa aquele barco como púlpito. E ali ele prega a palavra do Senhor, e aquele barco era de Pedro e de seu irmão. A Bíblia diz então que Jesus depois que pregou a palavra, olhou para Pedro e disse assim, lançai a rede. Pedro era pescador. Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Para quem sabe o que é pescar, para quem é pescador, o melhor horário para se pescar é a noite. Pedro estava dizendo para Jesus, se tem uma coisa que eu entendo é de pescar. E nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Pedro lançou a rede. E foi o primeiro grande milagre que Pedro vivenciou com Jesus. Pedro era um homem simples. Não tinha nada de extraordinário na vida de Pedro, para que ele fosse escolhido para alguma coisa. Tinha um irmão, era casado, morava com a sogra, e era pescador. Não tinha nada de tão extraordinário, para que um dia ele fosse escolhido para fazer parte de alguma coisa. Mas aí eu olho para mim, eu olho para você, e eu tenho a mesma perspectiva. Nós somos tão nada, tão simples, mas um dia, assim como Pedro, ele olhou para mim, ele olhou para você, um pedreiro, uma doméstica, qualquer coisa. E ele conseguiu enxergar em nós, aquilo que ninguém conseguiu. Era vachando, é gassum. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz assim, segue-me, e eu te farei pescador de homem. Pedro começa a seguir Jesus. Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a conhecer esse Jesus, a ter uma amizade, a ter uma intimidade com esse Jesus. A gente pode observar que em todos os lugares, aonde Jesus estava, sempre estava Pedro, Tiago e João. Jesus subia o monte para orar, Pedro subia também. Jesus ia operar o milagre, chamava sempre os três, Pedro, Tiago e João. Só que Pedro, ele sempre foi o bocudo da turma. Aquele que não pensa para falar. Aquele que quer ser o primeiro a falar. Pedro, ele quer chamar atenção. Pedro é aquele homem que, se não for ele o primeiro a falar, ninguém tem vez. A Bíblia relata alguns dos episódios da vida de Pedro, que deixaram muito claro a personalidade dele. Uma certa feita, Jesus estava com os discípulos e perguntou assim, quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos disseram, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. E aí Jesus olha e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro logo de cara já responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. foi o primeiro a responder. E talvez por ser o primeiro a responder, esperava um elogio, alguma palavra do Senhor, e Jesus responde dizendo assim, Pedro, você só sabe disso, porque meu Pai, te revelou. A Bíblia diz que uma certa feita, Jesus subiu ao monte para orar, levando Pedro também com ele. E naquele momento da transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, Pedro querendo resolver tudo do jeito dele, disse assim, Jesus, por que a gente não faz uma tenda? E aí nós ficamos todos aqui, sempre querendo dar o jeitinho dele, sempre querendo ser o dele primeiro, sempre querendo resolver as coisas do jeito dele. O que que Jesus achou em Pedro, para escolher a Pedro? O que que Jesus achou em nós, irmãos, para poder escolher a nós? Última ceia. Jesus está sentado com os seus discípulos, essa história me pega, porque eu vejo aqueles discípulos sentados naquela mesa, e naquela época era costume, as mesas não eram altas como eram hoje, eram mesas bem baixinhas, e não tinha cadeira, eles tinham que sentar sobre almofadas, e também não tinha asfalto na rua, era chão de terra, e não tinha tênis, não tinha sapato fechado, era sandália. Então, o costume da época era, que enquanto os convidados estivessem à mesa, um servo, um criado, viesse e lavasse o pé de todos os convidados, só que naquele dia não tinha servo, não tinha criado, alguém ia ter que se colocar na posição de servo, para lavar os pés. Lucas relata que no momento daquela história, os discípulos estavam entre eles, discutindo qual deles era o maior. enquanto eles discutiam qual deles era o maior. A Bíblia diz que Jesus levanta, pega uma toalha, lavachando a caçura, pega uma bacia com água, e ele começa a lavar o pé de todos os discípulos. Ele se fez servo e criado naquele dia. Enquanto entre eles se discutia quem era o maior, ele se fez servo e criado naquele dia. E aí quando chegou na vez de lavar o pé de Pedro, a Bíblia diz que Pedro se levanta e fala assim, Senhor, estou lavando os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro Bocudo diz assim, então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, me lave por inteiro. E Jesus diz assim, vós já estáis limpo pela palavra. Mandega lava a súbria. Naquele jantar, Jesus começa a falar para os discípulos o que aconteceria depois. Que os homens o pegariam, ele seria preso, ele seria condenado, e ele seria morto. E aí Pedro diz assim, Senhor, contigo eu vou até o fim. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu para ser andada a tua vida, e eu nem deixei. Porque primeiro você precisa se converter, para depois conseguir guiar os teus irmãos. contigo eu vou até o fim. E Jesus diz, Pedro, ainda esta noite, lá vai, xandegaçou. Antes que o galo cante, três vezes, você vai me negar. a promessa era, contigo eu vou até o fim. Talvez na cabeça de Pedro, ele não imaginaria que o fim estava chegando. E o fim chegou. Pegaram Jesus. Levaram Jesus. E aí eu fico, me colocando dentro da história de Pedro. Um dia, irmãos, o Senhor olhou para nós, com um olhar de misericórdia. Eu não sei qual foi o barco da tua vida, que o Senhor te encontrou. Eu não sei se foi no barco do desespero, do desemprego, da depressão. Eu não sei se foi no barco das drogas, no barco de um casamento falido. Eu não sei. Eu sei que um dia ele te encontrou. E ele olhou para você e disse, segue-me. E eu te farei pescador de homem. E você veio do seu jeito. E você começou a seguir a esse Jesus. E você começou a caminhar com esse Jesus. E você começou a conhecer esse Jesus. E você começou a ter intimidade com esse Jesus. Um dia, Pedro precisou que Jesus entrasse dentro da casa dele. Como um dia, eu e você também. Muitas das vezes, precisamos que ele fizesse um milagre dentro da nossa casa. E ele fez. Um dia, Jesus estava orando. A Bíblia diz que Pedro e os outros discípulos dormiam. E Jesus, ele vem até Pedro e diz assim, Pedro, será que você não consegue orar comigo nem por uma hora? Para baixar um negaçudo. Quantas das vezes nós também levantamos a nossa mão no momento de louvor, como foi agora de pouco. Num culto de congresso, num culto de festividade. E a gente também bate no peito e diz assim, Senhor, contigo eu vou até o fim. Mandegasúbia. Quantas das vezes nós precisamos falar para o Senhor coisas que não são do nosso coração. Mas o Senhor olha para nós, talvez como olhou para Pedro e diz assim, sem que você saiba, tu ainda hoje vai me negar. E nós negamos. E nós falhamos. Oportunidades que nós temos para orar, nós negligenciamos. Deixamos tanta coisa do Senhor para depois. E aí eu pergunto, o que foi que Jesus achou em nós? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui? Lava a chã negaçudo. O fim chegou. Levaram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava num pátio aonde ele ia ser interrogado e João, ele entrou naquele pátio e ele volta, ele busca Pedro, ele conversa com aquela mulher que está na portaria do pátio, pede permissão para Pedro entrar e quando Pedro entra, a mulher olha para Pedro e reconhece ele. Tu és um dele. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz assim, eu não. Não sou. Pedro entra. A Bíblia diz que ele procura um cantinho para se esconder e ele se depara com uma fogueira. E ali na beira daquela fogueira ele começa a se aquecer e da onde ele estava ele conseguia enxergar aonde Jesus estava sendo interrogado ainda que de longe. E aí uma outra pessoa olha para ele e diz assim, tu és um dele. E ele diz, não sou não. E aí a terceira pessoa que diz assim, tu és um dele. Foi justamente parente daquele que ele cortou a orelha lá no orto. Tu parece com ele. Tu se veste como ele. Tu fala como ele. A tua fala te denuncia, irmãos. Não adianta a gente correr para lugar nenhum. Porque nós somos dele. Parecemos com ele. A nossa fala denuncia. A nossa veste denuncia. Ainda que a gente negue, muita gente vai saber que a gente é dele. Muita gente vai saber que a gente tem um dono. Pela terceira vez, quando Pedro diz assim, eu não sou. A Bíblia diz que Pedro olha e Jesus olha lá de dentro. Dentro do olho de Pedro. E Pedro chora amargamente. Choro amargo. Choro amargo é choro de desespero. Choro amargo é choro de quem se arrependeu. Choro amargo é choro de quem sabe que errou de novo. Só que agora acabou. Jesus está indo para a morte. Pedro que era o seu amigo não está do lado dele. Pedro que bateu no peito dizendo, contigo eu vou até o fim. Não foi até o fim. Jesus foi carregar a cruz. E Pedro não estava lá para ajudar ele. Jesus foi crucificado. Alguém chega e pede para que desça o corpo de Jesus. E não foi Pedro quem fez isso. Alguém enrola o corpo de Jesus num linho novo. E não foi o seu amigo Pedro. Procuraram um túmulo novo para colocar o meu Jesus. E não foi Pedro. Pedro sumiu de Sena. Pedro não está mais entre eles. Jesus foi morto. Ressuscitado. A Bíblia diz que quando Maria, ela entra dentro daquele lugar. Para procurar o corpo de Jesus. Ele não está mais lá. Porque ele já havia ressuscitado. E a Bíblia diz que aparece um anjo. E ele pergunta para aquelas mulheres. O que é que vocês estão procurando entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vão. Digam aos discípulos que ele já ressuscitou. E digam também a Pedro. Que ele já ressuscitou. Era mais chandegassúbia. A Bíblia diz que. Os discípulos estavam escondidos e com medo. E aí Pedro. Que era o primeiro da turma. O que sempre era o primeiro a falar. A Bíblia diz que ele diz assim. Eu vou pescar. Que é o capítulo de número. Que nós estamos lendo. Vou pescar. Mas pescar. Era passado. Pescar era o começo de tudo. Pescar era justamente. Da onde Jesus havia tirado ele. Pedro está tão envolto. No seu sentimento. De reclusão. De que quem caiu. De que quem parou. De quem errou. Que ele diz assim. Eu vou voltar. Para onde eu era. Eu vou pescar. E a Bíblia diz que os discípulos falaram assim. A gente vai também. Porque ele tinha espírito de liderança. E nós que somos da presença do Senhor. Nós que somos do Senhor. Muitas das vezes nós envolvemos as pessoas que estão na nossa volta. Com os nossos sentimentos. Se a gente desvai. A gente pode arrastar a multidão para ir junto. Mas se a gente resolver parar. Talvez pessoas parem também. Eu vou pescar. Nós vamos também. Pescaram a noite inteira. E não apanharam nada. A Bíblia diz que. Estão aguardando a rede. E de repente eles escutam um grito. Filhos. Quem é que chama de filho, igreja? Só tem um que chama a gente de filho. Depois que a gente cai. Só tem um que chama a gente de filho. Depois que a gente erra. Talvez o resto do mundo condene. Aponte. Julgue. Mas tem um que é por nós. Que sabe porque tem nos escolhido. Tem guardado as nossas vidas. E tem sentido. Ainda o desejo de fazer algo por nós. E ainda quando a gente erra. Ainda quando a gente caia. Ele vem e diz assim. Filhos. Ah, demanda é gasúria. Alguém reconheceu essa voz. Filhos. A Bíblia diz que João olha para Pedro e diz assim. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor quem está chamando. Pedro. Pedro se veste e se joga no mar. E começa a nadar para chegar até o Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro chega diante de Jesus. Ele se depara com uma fogueira. 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 Ara vai. Sanda e gasú. É a segunda vez que a Bíblia fala de fogueira. A primeira foi quando ele negou. E agora ele está diante do mesmo cenário. O mesmo cenário que ele havia caído O Senhor está ali para colocar ele de pé Mandei-se a negação O mesmo cenário que ele havia falhado O Senhor estava ali para colocar ele de pé de novo O mesmo cenário que ele havia tropeçado Jesus preparou tudo só para dizer Eu ainda aposto em ti Eu sei porque eu te escolhi Pedro Eu tenho certeza que você vai ser Alguém escolhido fortemente com poder nas minhas mãos Ele apostava ainda em Pedro Pedro chega diante de Jesus e se depara com uma fogueira E na fogueira já tinha pão Já tinha peixe E aí Jesus olha para Pedro Olho no olho Como foi olho no olho na hora que negou Novamente ele está ali de novo Olho no olho com Jesus A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz assim E aí Pedro Tu me amas? Mandei garçom E agora? Como é que eu vou dizer olho no olho para ele que eu amo se eu acabei de negar? Como é que eu vou dizer para ele o olho no olho que eu amo se eu acabei de pecar de novo? Como é que eu vou dizer para ele o olho no olho que eu amo se todo dia eu tropeço e caio no mesmo lugar? Tu me amas? A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz assim Senhor eu te amo Então apacenta as minhas ovelhas E de novo Jesus ele pergunta Pedro tu me amas? Senhor tu sabes que eu te amo Então cuida da minha igreja Cuida da minha casa Cuida das minhas coisas Cuida da minha obra Cuida do meu povo Pedro É por isso que eu estou te levantando de novo Porque eu ainda aposto em ti Mandei garçom Pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro Pedro tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristece Tu me amas mais do que esses? Será que você pode dizer Senhor eu te amo mais do que tudo? Senhor eu te amo mais do que aqueles que eu deixei lá na minha casa Eu te amo mais do que o que eu tenho no banco Eu te amo mais do que o meu carro Eu te amo mais do que o meu emprego Eu te amo acima de todas as coisas Senhor eu te amo Então faz algo pela minha casa Faz algo pela minha igreja Faz algo pela minha obra Se coloca de pé nesse mesmo cenário E se levanta Pedro A Bíblia diz que Pedro olha para João E pergunta assim para Jesus Senhor O que será de João? E Jesus ele responde Se eu quero Que João vá Ou fique O que te importa Segue-me tu Pedro Se João vai Ou se João fica O problema é dele Agora o assunto é eu e você Eu preciso que você se coloque de pé Se o irmão faz ou deixa de fazer O problema é dele Faz você Pedro Se o irmão ora ou deixa de orar O problema é dele Ora você Pedro Se o irmão brinca Se o irmão brinca O problema é dele Leve-me a sério você Pedro foi restaurado Pedro foi levantado de novo A Bíblia diz que Depois dessa situação Pedro ele começa a pregar a palavra E a primeira pregação de Pedro Ele ganhou mais de 3 mil almas Para o Senhor A Bíblia diz que Por onde Pedro passava Até a sombra dele curava A Bíblia diz que Um dia Na porta da igreja O homem está pedindo esmola E Pedro diz assim Olhe para nós A mão de gaçura Eu não tenho ouro E eu não tenho prata Mas agora eu tenho algo Que vale muito mais Levanta E anda O que foi que Jesus Viu em nós Pravaxando em gaçura Eu não sei igreja Eu não sei o que foi Que Jesus achou em você Mas uma coisa ele me pede Para dizer para ti Nesta noite Ele te escolheu Ele te restaura Ele te coloca de pé de novo Ele ainda aposta na tua vida E ainda que tenha sido Um cenário de queda Um cenário de tristeza Um cenário de falhas Nesta noite ele vem Para nos levantar de novo E dizer Eu ainda aposto em você Eu ainda acredito Na obra que eu tenho Na tua vida Eu ainda vou continuar O que eu comecei Se coloca de pé Nesta noite O Senhor está aqui Para te restaurar Nesta noite Eu não sei quantas vezes Você negou a ele hoje Eu não sei quantas vezes Ele te procurou Para orar E você dormiu Eu não sei quantas vezes Você caiu No mesmo cenário Mas ele te trouxe aqui Nesta noite Para dizer Eu ainda acredito Eu ainda aposto Eu ainda confio E eu vou terminar A obra Que eu comecei Coloca a mão No teu coração Feche os teus olhos E agora nós vamos Falar com o Senhor E enquanto eu oro A única coisa Que você precisa dizer Para ele É Senhor Eu te amo Senhor eu te amo E do resto Ele vai fazer Ele só precisa Que você acredita Que ele ainda Confia em ti Ele só precisa Que você acredita Que ainda Que ninguém Quem mais acredite Ele ainda Basta em ti Senhor Deus e Pai Primeiramente Deus Nós precisamos Te pedir perdão Por tantas falhas Senhor Quando o Senhor Nos chama de filho Pai Há tanta graça Dentro dessa palavra Há tanta misericórdia Há tanto amor Que nem a gente Consegue entender Que amor Que amor é esse Mas hoje o Senhor Nos trouxe Neste lugar Para dizer Que ainda Acredita em nós Que ainda Nos ama Que ainda Aposta em nós Que ainda Tem algo Conosco Pai Eu oro Senhor Pai Pela tua igreja Eu oro Senhor Para que No mesmo cenário De queda O Senhor Nos levante Com poder E autoridade Assim como Foi feito Na vida De Pedro Que nós Possamos ser Senhor Pescador De almas Para ti Cuidar da tua Casa Cuidar da tua igreja Cuidar do teu Povo E sem receio Olhar no teu Olho E poder dizer Para ti Senhor Tu sabes Que eu Te amo Nos perdoa Nos lava Nos purifica Nos envolve No teu amor Todos os dias Nos envolve Na tua presença Todos os dias E ainda Diante De tantas falhas O Senhor É o único Que conhece O nosso coração E nós Podemos dizer Para ti Senhor Tu sabes Tudo E tu sabes Que nós Te amamos Estamos aqui Por isso Senhor Porque nós Te amamos Eu tenho certeza Que o Senhor Tem algo Para tua vida E se você Entrou aqui Ainda desacreditado Por conta De tantas Coisas Erradas Ele te diz Nesta noite Eu ainda Tenho algo Contigo E eu agradeço A oportunidade Em nome De Jesus